E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Ju e bem-vindos a mais um vídeo do TG. Bom, ainda estamos em tempo de quarentena e hoje eu vim trazer cinco motivos pra você assistir The Zanz. Ah, mas Ju, que série é essa? Onde passa? O que é? Calma, vou explicar tudo. The Zanz foi uma das séries que eu indiquei há duas semanas atrás, séries pra você assistir nessa quarentena. E hoje, como é uma série que poucas pessoas, eu acho que poucas pessoas assistem mesmo, eu resolvi trazer mais alguns motivos pra você assistir The Zanz. Um resumo da série sem spoilers, tá? A série, ela conta a história da família Pearson, que é o Jake e a Rebecca, que são os pais, né, da família, e os três filhos, o Randall, o Kevin e a Kate. Não vou falar muita coisa, porque qualquer coisa que eu falar um pouquinho vai ser um pouco de spoiler, você precisa assistir o primeiro capítulo, pelo menos. Os dois primeiros, vai. Bom, a série tá já na quarta temporada, Então, tem um pouco de material já pra você assistir. Ela tá disponível na Amazon Prime, as três primeiras temporadas, a quarta acabou agora na TV. Então, já, se você tem a Amazon, saiu desse vídeo, vai lá correndo pra Amazon pra assistir. Ah, Ju, não tem, ah, mas faz aquele teste de 30 dias pra assistir pelo menos os dois capítulos, os dois primeiros capítulos, vai valer a pena. Eu garanto pra vocês. Bom, vou chegar de enrolação e vou falar os cinco principais motivos que eu acredito que sejam motivos que fazem a série valer a pena pra você assistir, tá? Bom, o primeiro deles é que a série, eu vou falar alguns e não tá na ordem, tá? Então, os personagens. Você vai se identificar com cada personagem. Pelo menos um pouco da história de um, um pouco da história do outro. Em algum momento você vai se identificar com eles. E você vai querer fazer parte daquela história. Então, essa identificação eu acho muito importante pra uma série me cativar. E eu acho que isso acontece devido ao segundo motivo que eu vou falar aqui, que é um roteiro bem escrito. Por quê? Quando o roteiro é bem escrito, os personagens são bem desenvolvidos e os personagens vão te cativar. E esse roteiro é muito bem escrito. This is Us é uma linha tênue entre a comédia e o drama. Enquanto você vai rir, você vai chorar. E você vai chorar muito em This is Us. Assim, não muito, mas muito. Tipo, por exemplo, a Gil, do canal Gil Varone, ela chora em todos os episódios. Não vou falar que eu não choro, mas a Gil chora mais que eu. Então, ela até brincou que... Se você... É retenção de líquidos, né? Porque This is Us vai fazer você chorar a beça. E é isso que é uma dica que eu dou. Vai começar a This is Us? Pega uma polca e pega um lencinho. Você vai precisar dos dois. Bom, além de personagens muito bem construídos, você vai se identificar com eles. Roteiro redondo tem os... Como fala? Os tópicos. Os assuntos que ela trata, né? Você pode pensar assim, Ah, só mais uma série de uma família. Não, não é. This is Us tem assuntos muito sérios que o roteiro te coloca à frente. Então, por exemplo, Eles vão falar sobre a adoção, sobre conhecimento, você conhecer seus pais biológicos, sobre vícios, tanto a questão de alcoolismo, drogas, medicamentos, questões sobre sobrepeso, como que as pessoas lidam com isso, depressão. Então, é uma série que ela vai englobar assuntos tão importantes e ao mesmo tempo de uma forma tão leve que esses assuntos precisam ser ditos. E essa série consegue dizer eles muito, mas muito bem. Bom, é uma série que eu falo assim, que ela dá aquela... um ponto de esperança que vai dar certo a coisa. Ah, Ju, mas como que você... O que você quer falar sobre isso? Ela mostra todos esses assuntos importantes, como o vício, a depressão, a aceitação de sobrepeso, a adoção. Mas ao mesmo tempo, ela só não mostra o problema. Ela mostra como os personagens vão lidar com isso, como que eles vão tentar superar isso, e também como a família é muito importante. Por isso que é... é sensacional essa série. E uma quinta coisa que pode ser para algumas pessoas importantes, para mim não é tanto, mas é legal de enaltecer a série, é a questão de premiações. A série é muito bem premiada, várias vezes indicadas. Em 2017, ela foi 11 vezes indicadas, ganhando como melhor ator de série dramática, o ator que faz o Random, que eu vou deixar a foto dele aqui, porque eu não sei o nome dele. e assim, isso só mostra como a série ela é bem dirigida, opa, dirigida, tem um roteiro bem construído, e os personagens, eles vão crescendo ao longo da série. Você pode, quando você assiste a série, a primeira temporada, você vê o crescimento de cada um deles, e começa a perceber assim, agora ele sabe onde ele quer chegar ainda, e é muito engraçado isso, porque o personagem, você acha que ele está muito bem estabelecido na primeira temporada, na segunda ele não está, e o que não estava na primeira temporada está um pouco na segunda, e tem essas reviravoltas, que também é um outro ponto muito positivo da série. Como que ela trata de muitos dramas, vão ter várias reviravoltas, e você sempre vai se pegar falando assim, putz, eu quero mais um capítulo. A série é baseada em flashbacks, ela acontece no presente, tem os flashbacks, e a partir da terceira temporada, tem uns saltos temporais para o futuro, que te deixa muito mais na curiosidade de saber o que vai acontecer. Então, This Is Us é aquela série que você vai conseguir, você vai querer assistir quatro episódios no mesmo dia, mas ao mesmo tempo, você vai querer assistir um, e aproveitar aquele um, sabe? Depois que você acaba de assistir, pensar, putz, o que eu acabei de assistir? E isso é muito legal. Bom, pessoal, eu acho que eu falei um pouco mais de cinco motivos, mas se esse vídeo não foi suficiente para você, eu peço para a gente fazer um acordo. vai lá e assiste os dois primeiros episódios de This Is Us. Se depois do vídeo, depois de assistir os dois primeiros episódios de This Is Us, você não gostou, ou se não é para mim, beleza. Mas dá uma chance para essa série que é incrível. Lembrando, está na Amazon, então, mais um motivo assim, se você quiser testar a Amazon por 30 dias nessa quarentena, vale a pena. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários se você gosta de This Is Us, se você ainda não assistiu ou quer assistir e está na sua lista. Manda esse vídeo para aquele amigo que, tipo, se você já assistiu e quer tentar convencer ele a assistir, manda esse vídeo para ele. Não esquece, deixar aquele like, se inscrever aqui no canal, ativar sininho para receber as notificações. Lembrando que todas as sextas às oito tem vídeo aqui no canal e nos seguir lá no Instagram que tem conteúdo diariamente para você. E eu deixo vocês aqui. Um grande abraço e até sexta que vem. Tchau!